Voltamos a apresentar Pandeirada Ah, não posso pedir patrocínio das pastilhas Vick Eles vão patrocinar a gente, então eles vão pro inferno Eu vou... Vou fazer o seguinte, deixa eu soltar a trilha Porque tá começando o nosso último bloco A minha voz tá sumindo pra variar Aliás, o pessoal que tá estudando Covid Quarentena faz a gente perder voz, tá? A minha voz tá deteriorada desde março Mas vamos então pro que importa Vamos pros momentos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis Do esporte a motor Enquanto eu coloco mais Strepsius Strepsius, é isso mesmo Na garganta pra aliviar um pouco a voz Carlos Martins vai falar o momento dessa semana Manda bala, Carlos Vamos lá Devido ao que aconteceu no último fim de semana O desastre, ou então O catapultando pra derrota, estrelando Sebastião Vettel e Charles Leclerc Puxei nos alfarrabos aqui Na memorabilia Uma certa coisa Ouviram do Ipiranga as margens plácidas A Ferrari e seus desastres retumbantes Pois é, pois é Bom, eu achei aqui Você acha que tá ruim esse ano? Cara, já teve bem pior, hein? E vou dar aqui quatro exemplos Quatro modelos Que foram muito, mas muito piores Do que o SF1000 Vamos, vamos por ordem cronológica Em 1973 A Ferrari lançou o 312 B3 O carro era mal nascido Tinha problema de má refrigeração do motor Devido a má posição do radiador Só pra você ter uma ideia Sabe onde ficava o radiador? Ficava na lateral do carro Perto do pneu traseiro Cara Ótimo e sensacional Só que não, né? O carro era uma draga Os pilotos da época O Jack Ix e Arthur Merzario Conseguiram a façanha Os dois juntos na temporada toda Só 14 pontos Onde as melhores posições Foram um P4 do Ix na Argentina E dois P4 do Merzario No Brasil e na África do Sul E tava tão ruim o carro Que eles falaram assim A gente vai deixar de correr algumas provas Pra ver se consegue corrigir o erro E aí de tão aloprado numa dessa A prova que não correu é no Urbugrim Aí o Ix tava sem carro Sem fazer nada A McLaren chegou Meu, você tá de boa Você não vai correr pela Ferrari? Topa correr pra gente? Topo Com o carro da McLaren Ele conseguiu o P3 Da hora a vida, né? Vamos lá Dá pra piorar? Isso é muita Foda de sacanagem Em 1980 A Ferrari construiu o 312 T5 Que era a quinta evolução do carro Do 312 Que foi a primeira geração dele Em 1975 Era quase que tipo O Gol O Gol Tipo Com o trocentos Facelift da vida Só que em 1979 Esse carro foi campeão do mundo Com o Jodd Schechter e Gili Villeneuve Aí o Mauro Forgueri Que era o Dos grandes lá na Ferrari Falei assim Time que ganha não se mexe? Vou adotar isso Pois é Deveria ter mexido Porque todo mundo Buscou a Ferrari E fez melhor Os dois juntos Jodd Schechter e Gili Villeneuve Conseguiram apenas Oito pontos No campeonato de construtores Só fez um quarto lugar E olhe lá E não fez mais nada Temporada Não Quem disse? Sabe quais foram as melhores posições? Do Lili? Do Gili foi Foi P5 Ah é? P5 P5 Só que não Até a Fittipaldi Que tava atolada Em dívida Por causa da Copersucar Conseguiu maior pontuação É mole? Mas aí Vamos dar um desconto Porque assim Era um carro Meio que fim de safra Porque tipo Era a última evolução Do 312 Que já tava mais do que ultrapassado Aí tipo Vamos tentar melhorar Vamos fazer uma coisa inovadora Vamos 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 Chegou no fim de 91 Depois daquela temporada Onde o Prost Conseguiu bons resultados O Alizi também Mas conseguiu também Coisas pífias A ponto de rodar Em volta de apresentação E detonar a marca Chamando o carro de caminhão E tomando o bilhete azul A Ferrari foi assim Pô 92 E agora? Eu não tenho um piloto Pra poder acompanhar o Alizi Que tá em franca evolução Pra poder ajudar Aí o Lau Falta falou assim Ah, o Piquet tá saindo da Benetton O que vocês acham? O Montezémulo chegou junto do Lau Falta assim Pô Vou abraçar a ideia E aí? Vamos? Vamos com ele? Só que o Piquet Tipo Piloto bom e barato Capelli naquela Tipo Meu contrato Tá no fim da Leiton House Ah, tipo E aí, Ivan? O que você acha? Pô, demorou Topo A chance da vida Imagina o italiano Na Ferrari, né? Sim, opa Piloto italiano Casa italiano Tutto italiano Era o sonho O olho brilhava De cada italianinho Da vida E do Eric Von Drax Ser quando moleque Também Aí, tipo A Ferrari Foi um projeto legal O carro bonito Até O F92A E detalhe O projeto Não é Assim Era um carro Pra ser desenvolvido Que eu acho que Teria um futuro promissor Mas aí Com algumas mudanças De regulamento Estragou O assoário duplo Era legal Foi adotado Depois de um tempo Por a Brown Em 99 Com esse negócio De assoário E barra de fusor duplo Se deu bem Mas assim O carro Tinha um desempenho Ótimo Mas só Em pista Que tinha que ser Tapete Travada E algumas vezes Com chuva Pra não afetar tanto Tanto que Em 92 Em Manicur Tava chovendo Pra caramba Todo mundo entrando Pro pit Pra trocar pneu Sleek Pra chuva O Alessi Foi o último A trocar Porque o carro Tinha uma aderência Ótima Só que O motor Foi mal desenvolvido O motor Rendia de 60 cavalos A menos Em se comparado Ao Renault E 80 a menos Que o Honda E tinha problema De vazar Pelo anel Do pistão Tinha que ter Uma bomba De óleo extra Pro carro Poder chegar Até o final Da prova Pra você ter uma ideia E o carro Assim Foi assim Um desastre Retumbante E ali Foi ali Tipo Pegaram O Capelli Fizeram pior Do que Cana No moedor Pra sair O caldo de cana Trituraram Coitado Mas sim Ali foi o começo Do fim Pro Capelli E ainda assim A equipe Conseguiu 21 pontos Com esse carro Pífio A equipe Não É o Alessi Sim O Alessi Conseguiu Dois pódios Na Espanha E no Canadá Dois P4 No Brasil E na Austrália E dois P5 Na Alemanha E no Japão Já o Capelli Coitado Foi só P5 No Brasil E P6 Na Hungria Chegando Nisso No meio Nem terminou A temporada Chegou Portugal Olharam pro Capelli Tipo Pafanculo Vai embora Deu até Deu até dó Do Capelli E detalhe Esse carro Só pra você ter uma ideia A da Lara Compararam Na pista De Hermanos Rodrigues A Ferrari Com a F92A E a da Lara Que usava O motor da Ferrari Um ano anterior De 91 Sabe qual era a diferença De reta De velocidade final? 15 km por hora Ótimo Só que não Cara Ali foi Como você mesmo diz Toque de sadim E em 93 Ainda pegaram Esse carro Pra tentar Dar uma melhorada Um pouco Tipo Mano Tá ruim Mas vamos Tentar mais um pouquinho Ver se dá Não foi muita melhora Não Foi tão ruim O carro de 93 Foi tão ruim Que nem o vermelho Quis ficar no carro Tinha uma faixa branca Horrível no carro Pois é E ainda Até o que assim Conseguiu um pouquinho Melhor O Alesi Que tipo Conseguiu um P2 na Itália Pra fazer um pouco Alegria da galera O P3 em Mônaco E dois P4 Portugal Austrália Já o Berger Conseguiu P3 na Hungria P4 no Canadá P5 na Áustria E P6 3 P6 Na África do Sul Na Espanha E na Alemanha Conseguindo 28 pontos Nessa temporada De 93 Terminando ainda Na mesma Quarta posição Entre as equipes Que era praticamente Um milagre Eric Quer comentar Alguma coisa Vamos lá Vamos lá Só a porrada Que ele mandou Mandou a 80 92 73 E 93 Meu Deus Cara Vamos lá Como diz o Edgar Melo Filho Era a época Da centralina Da Ferrari Dava um problema Numa corrida E na outra Também dava Cara Apesar de que assim O carro De 93 Já foi menos pior Né Mas se fosse listar Outros Cara Outros Outros carros Da Ferrari Que pelo amor de Deus Amigo Foram Um troço Que Puts Não dá Não dá Como é que você não botou O nome de 2009 Nessa lista É porque o de 2009 O Márcio e o Raikkonen Ainda fizeram um milagre O Raikkonen Ainda ganhou corrida Ok E o de 2009 2009 O Eric 2009 É um ano Que você não Não explica Conta muito Porque Não explica É Não tem como A de 92 Pelo amor de Deus Amigo Como é que O Capelli Conseguiu pontuar Com aquilo Cara A única Única cena Que me vem na cabeça Do Capelli É ele Em Mônaco Com o carro Quase capotado Na Rascasse Nossa Eu lembro disso Só Cara Pra você conseguir Capotar na Rascasse Quase capotar na Rascasse Você tem que ser Ninja Viu Tem que ser Ninja Ah Ele foi Para o bem E para o mal E vão Terrível Exatamente Pobre da Ferrari Aliás pobre não Bem feito É Mais alguma coisa Sobre essas Esse show de horror Esse show de desânimo Que era relembrar Essas bombas Da Ferrari A ideia Foi do Carlos Eu acho que colocaram A pintura desse ano De fosco Para não ficar Tão latente A vergonha Exatamente Eu concordo com isso Vamos lá gente Vamos para as notas Então Chegou a hora Do melhor e do pior Da semana Vamos Começando o nosso giro Com a nota zero O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Carlos e Eric Eu posso começar O troféu irmãos Dessa semana Ah lá vem Porrada Faça as honras Ok Queridos ouvintes Troféu irmãos Vocês Procurem no site Do MEC Tá Te virem Vamos lá então É Bom Não tem como começar Não dando zero Para Para a Ferrari Ah vá E para a Penske Teve um Teve um ouvinte Que Definiu bem A Penske Tem o carro Da Mercedes Mas o staff técnico Da Ferrari Eles conseguiram Fazer besteira Nos pitstops Já faz Desde o início Dessa temporada Aí depois A ganância Ganha quatro corridas Ninguém sabe porquê Carlos e Eric Vocês vão querer Emendar o voto Na Ferrari A Ferrari Vai emendar o voto Na Ferrari Carlos também Ah Eu acho que A Ferrari O zero Para a Ferrari É em uníssono Aqui É em uníssono É senso comum Eu dou com muito gosto Eu dou com muito gosto Eu colocaria o zero Também Para a Willpower Porque já está começando A ficar mimizento Willpower O prazo de validade Dele Muito mimimi O prazo de validade Dele Acho que já era também Ah Tem alguns nomes Que eu vou botar tudo Num pacote de zero Eric Vamos lá Abra o pacote E dá uma chips A zero Exatamente Vamos lá Vamos ver se vocês Conseguem adivinhar O porquê Desses nomes Junto na lista Principalmente Para as viúvas Falar que não é só BR Sebastião Fernandes Max Filtro O que é que o Filtro Agora andou bem Jake Huggs Benji Viscal David Schumacher Lucas Duner Jack Duran Enan Ahmed E principalmente Cameron Das Tudo nome que chegou Batendo no peito Vamos trucidar Na Fórmula 3 Até agora Nada Tem alguns estreantes Nessa lista Mas até agora Nada Chegar pianinho Nos lugares Ajuda muito Viu molecada Não é chegando Sou o dono do mundo Vá na manha Entendeu? Vá na manha Tipo o Piastre Rio Veste Que estão Ali numa manha Tranquilinho Alex Peroni Chegou Tô na Tô na Campos Opa legal Obrigado pela oportunidade Já conseguiu um pódio Cleman Novala Que também já conseguiu um pódio Vá na manha Sossegado Aliás Vocês sabiam Só pra falar Que o Jack Duran É filho do Mick Duran Não entendi O Jack Duran É filho do Mick Duran Rapaz Aliás De filhos de conhecido De filhos de conhecido Nós temos alguns Temos o David Schumacher Que é filho do Ralph O Jack Duran Que é filho do Do Mick Duran E temos o Matho Nanini Que é sobrinho Do Alessandro Nanini Caramba A molecadinha Tá indo toda A Fórmula 3 Tá com umas corridas Bacanas Tá bacana De assistir Fórmula 3 E Fórmula 2 Bons tempos Eram na Fórmula 1 Onde os pilotos Não duravam muito tempo Nas equipes grandes Não mostrou serviço Vazava E abria espaço Pra molecada nova A molecada vai vindo Bom RK Candidatos não faltam Ah sim Bom Eu Tem algum Carlos? Bom Daniel Richardo Na sexta-feira No treino livre Foi uma panca mesmo Ainda bem que ele saiu Interaço Que isso O Graham Hayhall Na prova 2 de domingo Prova 2 de domingo Ele bateu forte também Ali ele só trocou A cueca E seguiu o jogo Ah o corner dele Ah tudo bem Ele ficou com o ombro doendo Mas não precisou se afastar Nem nada Já tava correndo depois De novo Tranquilo Então entra na lista também Tem algum Eric? De punk? Não Vou ficar te devendo essa Então tudo bem Ô Carlos Oi JR Olha Teve várias hein Tem Tem várias Arruma o microfone E depois você vai falar pra mim Dessas duas que eu vou falar Se você quiser uma terceira Você fala Mas Tá Dessas duas que eu Que eu vou citar aqui O que que foi mais bizonho De você assistir O extintor do Mick Schumacher Estourando na corrida 2 Da Fórmula 2 Ou o reboque do Marco Andretti Que foi puxar o carro E simplesmente O carretel da corda Quebrou Do Pescar Marcos Erikson Fácil Marcos Erikson não Marco Andretti Desculpa É Marco Andretti Verdade Verdade Aliás Marco Andretti Fala sério também né Cara Ele desanimou geral Vai formar uma banda De qualquer coisa Depois Porque Já era a carreira dele Ele desanimou De correr pelo visto Ô Eric Oi Agora só raciocina A cena Foram puxar o carro E o bagulho Que segura a corda Caiu do carro É Se eu sou o Marco Andretti Eu chego no Roger E penso assim A cena é o dono Da bagaça toda Tá aqui ó O quanto eu vou ter que gastar Paga a conta Nada Acho que nem ficou Pro Marco Andretti Essa conta Bom Acho que Os groselhas da semana Não teve Eu não vi ninguém Que falou besteira Esse fim de semana O que a gente já faz Pode botar o mimimi Da Renault Mas não chega a ser Uma declaração tosca Alguém Flagrou alguma coisa É Meio que não deu nada né É não Eu tenho certeza Que não vai dar em nada Não ainda Tá sendo investigado Só vai pro fim da semana Agora tem chão ainda Se der alguma coisa É sacanagem Ah Eu acho que pode O Carlos citou O Noah Gregson né Sim Noah Gregson E Harrison Burton Um falou Que não devia pro outro O outro falou Que não devia pro um E pelo amor de Deus Vamos pro 10 então Gente Vamos lá Nota 10 Nota Yes Essa vai ser mais legal Da gente falar Carlos Vamos começar com você agora Vamos lá O troféu Eu Bom Eu vou falar Porque ela foi a personagem Da semana no mundo Quem? A Naja Troféu Naja Lógico Sensacional Com uma picada Ela botou um traficante De animais Entre a vida e a morte Não Ainda digo mais Sem contar Que ajudou A salvar também Várias irmãzinhas Do cativeiro Eu só vou até Um tubarão Sensacional Troféu Naja Troféu Naja Da semana Cole Custer Show Não podia faltar O nome dele aqui Eric Cara Pela Não apenas Pela vitória Mas pela cena Num pódio Né Mostrando aqui Black Power Black Power Exatamente Exatamente Né Emblemática A imagem Do 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 44 Com o punho Erguido Com o punho Erguido É Cinquenta e oito Cinquenta e dois Anos Cinquenta e dois anos Não Foi mais Primeira vez Foi na Olimpíada de Berlim Trinta e oito Se não me engano Os punhos erguidos Sim Cinquenta e oito Não O Olimpíada de Berlim Foi o 18 Mas ele não fez Punho Se ele faz punho Serrado em Berlim Ele não volta pra casa É Sessenta e oito É Não O punho Smith e John Carlos Primeiro e terceiro Nos cem metros rasos Quem era o primeiro mesmo Que eu esqueci O Tom Smith Tom Smith Tá certo O Smith E John Carlos terminou em terceiro O Smith e o Carlos Levantando os punhos Sensacional Brilhante Lewis Hamilton Não podia ser outro nome Também Pra esse fim de semana Mais algum? Mais algum Dez? Pode falar mais algum Tá Agora dez Dez pra recuperação de Jimmy Johnson Legal A gente não é fã dele como piloto E eu torço pra que ele continue na seca esse ano Eu torço Mas Cara De se recuperar do Covid-19 Também é É digno de aplausos Como diz Bruno Tinozaki A gente é hater Mas a gente não é burro A gente sabe que é um Bando de piloto Mas o Azueira Rua EBR Não tem limite Mais algum Eric Depois eu volto pro seu Carlos Agora eu chamo o Eric De novo Não acho que Pra mim Acho que já fecha Pra mim fecha Beleza Então além da Eu vou falar duas equipes Além da Ganassi Eu posso citar outra equipe? Vai McLaren Claro Por que não? McLaren Sim Sim Lando Norris Em especial Não Não Mas não só por causa disso Não só por causa disso Eu não consegui maiores resultados Não consegui nada Eu só vi um pedaço do vídeo Mas além deles terem ganho As 24 horas de spa virtual Ainda deram show Na Indy Com o award Quase ganhando A segunda prova Não ganhou Porque o Rosen Estava com melhores pneus Aí nisso tudo Queridos ouvintes Vocês me perdoem Dizer um negócio desses É Eu não Costumo dizer Vocês sabem Que eu sempre prezo Pelo bom Pelo bom andamento Do programa A gente faz piada A gente faz brincadeira Mas eu não costumo Xingar Ofender Ninguém Não Mas nesse momento Só me resta uma coisa A dizer Chupa Eric Boulier Trouxe Quase afundou Quase afundou A McLaren Vai pro inferno Criatura Aliás Vá pro inferno Não O capeta Não quer concorrência Vamos lá Ultrapassagens Olha Alex Palu em cima Do Hunter Ray Palu em cima Do Hunter Ray Boa Tem mais duas Que eu tô na mente Vamos ver Se vocês vão falar Eric Mano Eu sei que teve Uma agora Na Fórmula Teve uma na Fórmula 1 Que eu não tô Tendo me lembrar E me fugiu Eu lembro que eu vi Na Fórmula 1 Tipo Duas Quer dizer A mesma Duas vezes Acho que foi Eu sei que foi Com o Max Eu sei que foi Com o Max Quer dizer O Max foi envolvido Entendeu Na história Essa foi Então acho que você Só pode estar falando Da disputa do Max Com Bottas Provavelmente Acho que foi essa aí Foi uma grande disputa Realmente Que no fim O Bottas se livrou Agora eu vou falar duas Vocês vão me dizer Se aprovam A ultrapassagem tripla Do Custer Pode entrar na lista Também Opa Fácil Quarta Quarta ultrapassagem A do Mick Schumacher Sobre o Carlum Eilat Na primeira prova Da F2 Sabe aquela ultrapassagem Aliás Faltou uma também O Carlos Falando da Indy A do Rosenvist Em cima do Award Verdade Que foi do mesmo jeito Do Schumacher Sobre o Eilat Sabe aquele milímetro Que você só tem Aquele espaço Pra você tentar O X Em cima de um piloto Uhum Pois é E o Mick Fez isso Por fora Em cima do Eilat Rapaz Quem era de fazer Muito isso Montoya Montoya Fazia bastante isso Por ultrapassagem Por fora Aliás Numa dessas Ele fez o Michael Schumacher Rodar em Neuburg E ficar implorando Pro pessoal Empurrar ele Clássica Clássica Eu confesso Eu levantei da cadeira Quando o Schumacher Passou o Eilat O moleque Tá começando A mostrar as garrinhas Ah ele pode Não andar bem Na F2 Aí de repente Ele senta Num Fórmula 1 E detona Tipo O pai dele Que não fez nada Nas categorias de base Pintou na Fórmula 1 Por um prêmio Da Mercedes Praticamente E aí o cara Se tornou Né A gente citou Cinco Ultrapassagens Essa semana Tá bom né Tá começando A evoluir Esporte ao motor É bom né Isso é ótimo Tá ótimo Tá ótimo mesmo Bora pra casa Gente Hora da gente Embora Hora da gente Encerrar O programa de hoje Deixa eu ver se dar tempo De passar o calendário Eu ainda não completei Na minha planilha Gente Falta eu digitar Os calendários Da MXGP Que foi aprovado Também Aliás Deixa eu passar o calendário Do Mundial de Motocross Já está definido Definiram na última semana A volta às competições E o campeonato Recomeça dia 9 de agosto Na Letônia E aí vão ser Três provas seguidas Na Letônia Dia 9, 12 e 16 Então vai ter prova Quarta-feira Aí a frescurada europeia A Eric Carlos Vai ter o GP da Letônia O GP de Riga E o GP de Kegans Que é o nome Do circuito Mas os três Não é a Letônia Os três Não é a mesma pista Positivo de graça Aí nós teremos Já 6 de setembro O GP da Turquia Teremos Já 16 de setembro O GP da Itália E depois Já 20 de setembro O GP da Emília România Pergunta cretina Lá no circuito Istambul ainda? Ainda existe? Não, não Não, não é no Istambul Não, o circuito existe Mas não é lá Que foi montada A pista de motocross Ah, tá Motocross Aí eu da Itália Em Faenza Que é onde fica A pista de Emília România Faenza Que é a sede Da Alfa Tauri Aí dia 27 de setembro Veio o GP De Winchester Porque já teve O GP da Grã-Bretanha Em Meta e Le Basing Dia 4 de outubro O GP da Lombardia Na Itália Na pista de Mantova Aí 11 de outubro Espanha Em No circuito de Arroyo Molinos Aí 3 provas Na Bélgica 18, 21 e 25 As 3 em Lomel Na Bélgica Pietra Murata O GP de Trentino Na Itália Aí tem A pista da Patagônia Em Neuquen Na Argentina E ainda pra ser confirmado Rússia e Portugal E a prova Dia 27 de setembro Também vai ser A prova das Nações Também Na Grã-Bretanha Então a MX Motocross Definiu O seu Calendário Pra próxima semana Prova de Jerez E falar que arraso Vermelho Não Ok Tchau Eric Até a próxima Vai Chega dessa Tchau Carlos Até Rodrigo Até Eric Bom Boa semana pra todos Se puder Fiquem em casa E fiquem em casa E queridos ouvintes Grande abraço a todos Semana que vem A gente está de volta Pão Pirata Pão Pirata Pão Pirata Pão Pirata